Oi gente, estou aqui de toalha na cabeça, praticamente sem maquiagem, então é o que? É vídeo de finalização. Gente, a finalização de hoje, confesso que tá um pouco diferente, não é só porque é um produto que eu nunca usei, e também não é só porque eu vou usar somente este produto muito específico pra finalizar, mas é porque este produto é um produto mais indicado pra crianças, então eu imagino que seja mais leve e tal. Hoje eu vou finalizar usando somente a gelatina, essa daqui na verdade é a gelatina mãe e filha da Tô de Cacho, e por que eu quis finalizar o meu cabelo com ela? Eu nunca usei produtos pra criança, eu vejo que a sala online tem vários, mas eu nunca usei nenhum, nunca testei. Talvez o motivo seja um pouco óbvio. O cheiro é muito bom. Gente, o cheiro é muito bom mesmo. Nossa, já quero usar, enfim. Mas eu já vi várias meninas que não são crianças usando os produtos das linhas infantis e gostam muito, falam que às vezes dá um resultado mais leve, hidrata sem pesar, não sei o que. Eu já vi várias pessoas falando que gostam, eu falei, hoje eu vou testar e eu vou ver como é que vai ficar no meu cabelo. E assim, gente, é uma gelatina e eu acho que eu nunca finalizei o meu cabelo só com gelatina. Eu sempre uso a gelatina com creme, com ativador de cachos, alguma coisa assim. Então vamos ver como que o meu cabelo vai ficar só com gelatina. Se você aí já gostou dessa ideia, não esquece de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia em novembro. Gente, sério, vídeo todo dia em novembro. Se inscreve, comenta aqui, fica bem engajada pro YouTube estar sempre te notificando aí neste mês. Combinado? Então, sem muito enrola, e vamos lá pra essa finalização. Então vamos começar. Deixa eu soltar aqui o meu cabelo. Eu já lavei, hidratei e condicionei meu cabelo. E agora eu vou finalizar juntinho com vocês. Ó, eu falei juntinho e aqui tá escrito gelatina. Juntinho é bem melhor. Nossa, tá super combinando tudo. Olha que embalagem fofa. Vamos ver o que que tem aqui. Turbinado com depantenol e água de coco. Então eu imagino que vai hidratar, mas não vai pesar. Até mesmo porque cabelo de criança... Gente, o cheiro é muito bom. Vocês não... Sério, vocês não imaginam. É um cheiro de coco, bem suave. É indicado pras curvaturas 2, 3 e 4. E é liberado, não tem sulfato, petrolato, óleo mineral, parabéns e nem parafina. Vou dividir o meu cabelo, pegando uma mechinha mais embaixo. O meu cabelo tá úmido. Pego uma quantidade assim e vou aplicando. Ai, gente, antes de começar a aplicar, quer dizer, eu já apliquei, eu ia fazer uma coisa. Eu vou pegar esse olhinho aqui, que é um óleo reparador de pontas e ele tem proteção térmica, porque provavelmente eu vou ter que secar o meu cabelo com secador hoje. O dia tá mais escorrido, então eu vou espalhar aqui em todo o meu cabelo, só pra já deixar ele protegido, tá? Pronto, agora voltando. Eu disse que eu ia deixar o cabelo daquele jeito, mas eu vou aplicar mais água pra deixar o cabelo mais emoliente. Porque nós estamos finalizando com creme, gente. Estamos finalizando com uma gelatina. E a gelatina, ela tem essa textura mais rígida, né? Vou fazer uma técnica diferente. Ao invés de só fazer a fitagem, eu vou fazer a fitagem, mas eu vou fazer o rake and shake. Vocês sabem que finalização é essa? É tipo estica e chacoalha o cabelo pra deixar os cachinhos mais soltos e aquela definição muito certinha, sabe? Gente, a sensação que eu sinto é que eu tô aplicando uma gelatina, ela tem aquele aspecto mais rígido, ela dá aquela fixação da gelatina, mas não deixou o meu cabelo muito pesado, sabe? Muito duro, muito entlastado, que é normal de algumas gelatinas, mas essa eu não tô sentindo isso. Eu lembro daquela música da Taylor Swift, sempre que eu vou fazer essa finalização. Gente, gostaram desse cenário? Resolvi gravar aqui em casa, hoje eu não fui pro cantinho. E eu tô gostando porque eu tô pegando a luz natural da janela, aí eu sinto que fica bom de ver o cabelo, ó, tá vendo? Porque bate uma luz natural, enfim. Gente, sério, mesmo que o efeito da gelatina, de só a gelatina no meu cabelo, não fique legal, eu já vou amar porque o cheiro é muito bom. Eu sou suspeita porque eu amo produto que tem cheiro de coco, mas esse é um cheiro tão suave, eu nunca tinha usado uma gelatina com cheiro de coco mesmo. E aí, gente, eu não vou criar muita expectativa em vocês não, viu? Porque o meu cabelo, eu nunca finalizei ele só com gelatina. Meu cabelo, ele é mais seco, geralmente ele pede um óleo. Eu passei um óleo reparador, mas muito pouco, então acho que não vai dar tanto efeito. Meu cabelo, ele pede um creme com óleo, alguma coisa mais consistente. A gente tá vendo só com uma gelatina leve. Não vou criar muita expectativa, né, em vocês, porque eu não sei se vai dar certo. Mas é uma experiência, né? Se você é criança e me acompanha, ou se você é mãe e tem uma filha cacheadinha, um filho cacheadinho, me conta aqui nos comentários pra eu saber. E, gente, eu fico aqui pensando. Quando eu era criança, não tinha essa quantidade, essa variedade de produto que tem hoje, sabe? Claro, né, eu sempre falo que as marcas, elas faziam o que a gente, o que o público queria, né? Como a gente ainda não tinha aceitado o nosso cabelo natural, é claro que não ia ter tanta opção de produto e tal. Esse é um assunto meio complexo, mas vocês me entendem nesse ponto, né? Mas eu fico pensando que aqui é legal, porque, assim, vem o produto que já vai te ajudar ali a cuidar do seu cabelo. E aí sua mãe já vai saber como fazer, porque já tem escrito lá uma sugestão de como usar. Tem vários vídeos no YouTube de pessoas ensinando como cuidar do seu cabelo. Isso é tão legal, assim. Eu fico pensando se fosse na minha época, se tivesse essas coisas. É louco, né, ver o quanto as coisas mudaram. Pronto, apliquei todo o produto. Fiz aí a fitagem com o rake and shake em todo o cabelo. Agora eu vou chacoalhar de um lado pro outro. Ainda mais que a gelatina, gente, é bom dar essa chacoalhada pro cabelo soltar mais, porque a gelatina, ela deixa os fios mais grudadinhos. Agora eu vou separar essa partezinha aqui da frente pra fazer dedo liso. O legal é que a gelatina ajuda muito a formar os cachinhos. Prontinho! Dedo liso feito aqui. Agora eu vou esperar secar e já volto. Voltei! Cabelo seco. Gente, ó, não vou poder dar a minha consideração com o cabelo secando natural, porque eu tive que usar o secador, viu? Porque eu vou sair, o meu cabelo não tinha secado, aí eu bati o secador. Por isso que ele tá com um pouquinho mais de frizz do que se eu tivesse deixado secar naturalmente. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que é um produto hipoalergênico, então pras crianças aí é mais indicado e é 100% vegano. Mas vamos lá pra minha consideração do que que eu achei. A finalização fica muito levinha, porque não tem nenhum creme de pentear consistente. O cheiro tá uma delícia, o cheirinho da gelatina. Eu amei esse cheiro. Eu achei que deixou os cachinhos formadinhos, ó. Aqui, reparem, o meu cabelo tem muita dificuldade de definir esses cachinhos igual estão aqui. E eles formaram, e eu não fiz dedo liso, eu fiz dedo liso só aqui na frente. E até que formou. E olha que eu fiz rake and shake, viu? Eu sacudi aí. Eu acho que é uma finalização válida pro verão agora, que a gente gosta de um cabelo mais leve, mais soltinho. Mas vou confessar pra vocês que não vai ser aquele produto que eu vou usar sempre, que vai ser o meu preferido. Né? Não. Eu tenho outros produtos da Todka, acho que são os meus preferidos, que eu acho que o efeito deles ficou mais bonito no meu cabelo. Mas eu acho que pras criancinhas aí vai ficar muito amor, porque é um produto mais levinho, mais gostosinho assim de aplicar, tem um cheirinho bom, então acho que pode dar super certo. Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Se quiser mais vídeo de finalização, me mandem ideias, me mandem dicas, quero ver tudo. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!